O céu azul te adorava, o sol andino não queimava Os sonhos que nunca chegou a ter, agora choram sem querer O vento sofre em meus ouvidos, eu não me como num sonido Ainda quis fazer essa canção, para dormir e descansar Camina, 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 ainda que eu tenha nada a ver Que que no tempo para saber, mano, a vou a pego, sem Daí a, láai a, láai a, láai a, láai a, láai a, láai a Que que no tempo para saber, mano, a minha Deus O céu azul te adorava O sol rúdido não queimava Os sonhos que nunca chegam a ter Agora jogam sem querer O vento sofre em meus ruídos Tanto louco como um consumido Ainda quis fazer essa canção Para me descansar Mina, mina, mina Ainda tem pena de bater Pegu o tempo para bater Onde a vela cresceu E o tempo passa de O vento sofre em meus ruídos E o tempo passa de Ainda tem pena de bater Aplausos